A imprensa inglesa, mais especificamente o The Sun, noticiou neste domingo, uma possibilidade de Lucas Paquetá ser envolvido em uma negociação para o West Ham contratando Igor Jesus, do Botafogo. Segundo o jornalista Tiago Franklin, no entanto, não há por hora, nenhuma negociação envolvendo o MEI acontecendo. O West Ham tem o desejo de contratar Igor Jesus e sinaliza uma proposta de até 230 milhões de reais. O Botafogo planeja conversar, apenas após o fim da temporada. Sobre Paquetá, o jornal inglês diz que John Textor é fã do jogador. O MEIA brasileiro está sendo investigado na Inglaterra, por suspeitas de manipulação de resultados e deverá ser julgado em março de 2025. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí 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 E aí